Tranquilidade, no geral, na moral, no instrumental, hein? Então, então, eu faço ritmo e faço poesia Antes de tudo eu desejo um bom dia Na moral, o estudante aqui mais uma vez Que papai do céu abençoe o dia de vocês Em cima da base eu desligo Se deixar tocar eu vou mandar um improviso Olha só, mas sem hipocrisia Na foto anterior eu perguntei qual matéria vocês preferiam Ai, eu achei hilário É porque eu vi muito física escrito no comentário Já que estudar é meu trabalho Eu vou apresentar pra vocês esse livro do Arramalho Quem quiser ver a ideia não é cínica Aqui tem os fundamentos da física Tu pode prestar atenção, meu irmão Olha só o livro que eu tenho na minha mão Então deixa eu abrir, vamos à introdução É muito importante, tem que prestar atenção Olha só, meu amigo, que beleza Física é a ciência que estuda a natureza Tá ligado? Tá escrito aqui Eu vi, eu li e em seguida vim fazer o free Eu tô tranquilo, ajudando todo mundo Pra mostrar que rap não é coisa só de vagabundo Mesmo zoando de vez em quando Estudando e outras vezes gemando Olha só, amigo comemora Tem que ser metro por segundo e quilômetro por hora Aguarda só no teu pensamento Mecânica é o estudo do movimento Vou fazendo hip hop que me conduz Optica é o estudo da luz Também tem o som que chamamos de acústica Eu tô rimando ali em cima Faço música A diferença é única Merecendo até um prêmio Pique, Isaac e Newton Eles acham que eu sou um gênio Mesmo sendo magro e epidêmico Eu não nasci na Polônia igual corpênico Mas faça minha rima para vocês Desde Aristóteles Eu não sei se você aprendeu Quem foi Aristóteles? Quem foi Ptolomeu? Pode pesquisar se tu tiver conectado no Wi-Fi Também teve Colômbia e também tem Faraday Ou Faraday, não sei Posso até me lembrar do nosso amigo Galil O Galilei que foi um cara esperto também Tudo bem que nem o estudante que trabalha lá no trem Mas tá tudo bom, irmão Presta atenção Conteúdo, informação Em forma de improvisação O movimento é fácil de aprender É só lembrar que S é igual a S Zero mais VT Eu posso te ensinar qual é o macete Só guardar na sua memória Essa é a fórmula sorvete É essa mesmo, mano Tem que ficar atento Velocidade média é espaço sobre tempo Cabum, acorde E sair no movimento uniforme Mas, meu amigo, você tem que ficar ligado De vez em quando o movimento é acelerado E eu preocupado Tá ligado? Passo o recado Conteúdo aqui é dado Aceleração medida em metro por segundo ao quadrado Meu Deus do céu O nego fica desesperado Como pode, ô neguinho aí Ser tão informado Eu já falei de mecânica Tudo bom Agora deixa eu ver o outro livro, meu irmão Sem hipocrisia No outro vídeo eu vou falar de termologia Tchau 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 Tchau